A polícia da cidade americana de Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos, investiga a morte de um valadarense. Diogo Gonçalves Coelho, de 18 anos, ele estava na casa de vizinhos quando foi atingido por um tiro na testa. Meu Deus do céu, deixa eu chamar o Miguel para contar desse caso para a gente. Por favor, Miguel, você tem a informação? Boa tarde para você. Anico, boa tarde a todos que estão conosco por esta edição do Balanço Geral. Olha só, o Diogo Gonçalves e a família são do distrito de Vila Nova Floresta, aqui em Governador Valadares, e estavam nos Estados Unidos há pelo menos cinco anos. Este caso aconteceu nesta semana e está sendo tratado como disparo acidental. De acordo com as autoridades americanas, existe a possibilidade de que o Diogo e dois amigos brincavam de roleta russa, que é um desafio que consiste em colocar uma munição no revólver, girar e depois atirar contra a própria pessoa. Portanto, essas duas pessoas, esses dois amigos que estavam com o jovem, foram detidas a fim de auxiliar nos trabalhos investigativos. Essas duas pessoas contaram para as autoridades americanas que Diogo teria pegado a arma, brincado quando houve o disparo acidental. Este foi o relato dessas pessoas para as autoridades. Porém, a família do jovem contou que ele não sabia mexer com armas e viram quando a arma foi dispensada pela janela. Portanto, este caso está sob investigação e, é claro, a gente lamenta este ocorrido com este rapaz aqui da nossa cidade, que estava com a família lá nos Estados Unidos, Nico. É triste, né, Miguel? Pessoa tão jovem, né? Normalmente, quem migra daqui para os Estados Unidos vai para tentar uma nova sorte, o tal do sonho americano. Encontrei com muitos brasileiros lá, recentemente estive lá, inclusive em Dêmbore. Tenho amigos que moram em Dêmbore, em Betel, que é do lado ali no estádio Caneric. E a pessoa vai para lá tentar a sorte e acontece uma situação dessa. Agora, a ocorrência, conforme transcreveu o Miguel, fala que pode ser aquela chamada brincadeira, né, que é a roleta russa. Se ficar confirmado ser essa brincadeira, aí, tecnicamente, descarta-se essa hipótese de disparo acidental. Porque a roleta russa não existe disparo acidental. Se o revólver causa seis munições, vão colocar uma munição só. E a roleta russa é, faz o disparo onde não tem a munição, sobreviveu. Vai para o próximo, sobreviveu. O próximo disparou, não tem acidente. Não tem acidente. Se pega uma munição num tambor onde comporta seis, são cinco possibilidades de disparo não letal e uma possibilidade de disparo letal. 20% de chance de morte para quem dispara. E 80% de sobrevivência. Não é, é chamada de brincadeira, mas não é uma brincadeira. Trágico, trágico, nossos sentimentos aos familiares. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Vamos acompanhar esse caso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.